Olá, na nossa dica de produto de hoje, nós vamos falar algumas coisas que as pessoas que gostam de costura e de patchwork, né, adoram novidades nessa área. Então, a gente trouxe hoje pra vocês, né, alguns kits, né, e acessórios também que podem te ajudar na hora de fazer o seu trabalho no artesanato. Nós vamos começar mostrando aqui esse lindo kit de costura, aqui como você pode ver, é, esse kit aqui, ele tem várias linhas, né, de costura, tem no carretel pequeno e tem no carretel maior. Aqui nós temos 20 cores de linha, cores básicas, né, que geralmente você usa bastante, né, tanto na costura ou quanto no patchwork também. Todo mundo deveria ter um kit de costura em casa, às vezes perde um botão, né, precisa fazer uma bainha rápido, então precisa ter um kit especial. Então, a gente trouxe esse kit aqui pra vocês hoje, né, pra conhecer e vim aqui na Selva comprar esse kit. Nesse kit, né, vem agulha, é um kit agulha, com vários tamanhos de agulha, dependendo do tecido, né, que você for usar, pra usar a agulha adequada, né, pra não furar demais o tecido. Então, você tem que usar a agulha adequada. Então, uma agulha fina, com tecido fino, uma agulha mais grossa, com tecido mais grosso. Temos também uma tesoura, aqui vem uma tesoura, né, um tamanho até legal, né, que dá pra cortar tecido, né, então você tá bem servido da tesoura. Vem também um porta alfinete, aqui você pode colocar os alfinetinhos e pode colocar a agulha também, olha que gracinha, bem charmoso, né? E vem as bobinas também, pra você encher, né, a linha, as bobinas, pra máquina. Nessa outra gavetinha aqui, vem o passador de linha, né, as pessoas, tem muitas pessoas que tem dificuldade de passar a linha na agulha, então existe, né, essa ferramenta que chama-se passador de linha, que ajuda a facilitar na hora de você tá colocando a linha na agulha. Vem aqui o desmanchador de costura, né, o desmanchador de costura ou o abridor de casa, que as pessoas costumam falar também. É uma ferramenta muito boa, né, nós já falamos outras vezes, né, que facilita tanto no patchwork quanto na costura na hora de desmanchar. E o patchwork também, né, as pessoas usam muito essa pecinha aqui. Vem o kit de alfinete, né, com vários alfinetinhos também, sempre precisa pra marcar alguma coisa. E aqui vem uma fita métrica, olha aqui, de um metro e meio. Sempre precisa também de medidas básicas. Dedalzinho, aqui vem os dedais, né, pra você que borda ou que costura, pra não furar o dedinho, coloca um dedal, né, protetor, né, pra proteger na hora de você usar a agulha. Esse kit, ele tá bem completo, né, e com certeza, né, você que gosta, né, dessa parte de costura, vai querer ter um kit desse, né, com as linhas muito bonitas, com as cores maravilhosas. Aí aqui, olha que legal que fica. Depois que, né, você usou, aí você vem e fecha o kit. Olha só, vamos ver. Ó. Aí ele vira uma maletinha. Olha que legal, né, bem básico, né, organizador. Olha que organizador legal que fica. Você pode colocar em qualquer lugar, né, e bem charmosinho também. Então, nem parece que é um kit de costura, né, quando você olha assim. Ainda dá pra colocar algumas anotações, recadinho, alguma coisa aqui também nessa parte da frente também. Então, esse aqui é o nosso kit de costura que a gente tá apresentando pra vocês. Agora a gente vai falar do ferrinho. Esse aqui é um ferrinho a vapor que chegou pra gente. Várias clientes, né, já estavam ansiosas, aguardando a chegada, né, desse lindo ferrinho. Além de ele ser muito charmoso, né, pequenininho, compacto, né, cabe em qualquer lugar. Serve principalmente pras pessoas que fazem patchwork, patchwork, ou precisa de um acabamento, né, menorzinho. Então, precisa de ter um ferrinho pra passar. Fica mais fácil. E também pra viajar, né. Às vezes as pessoas vão viajar e querem levar o ferro, né. Então, não quer levar aquele ferro grande. Então, compra esse ferrinho aqui na Selgon, que é ótimo pra viagem também. E o que esse ferro traz de benefício pra gente? Ele é um ferro a vapor, né, ele é bivolt, né, tanto 110 ou 220, né, que aqui atrás você pode estar mudando, né, de acordo com a sua voltagem. Ele tem, né, aqui a parte que você pode girar, que é essa parte aqui, né, pra você vai passar a roupa na posição vertical. E aqui vem um adaptador, que você pode encaixar aqui, ó, pra usar o vapor. E também tem essa parte que vem a escovinha. Ó, essa escovinha aqui, ó, o que que ajuda essa escova, né, nos ajuda? A tirar pelinhos, resíduos, né, que fica às vezes quando você lava a roupa. Então, esse, você liga o vapor e ele te ajuda a tirar esses pelinhos, né, essa partezinha da almofada principalmente. Então, esse ferrinho aqui, ele é muito útil, né, tem o copinho também. Aqui vem o copinho medidor de água, pra você tá colocando nessa parte aqui, né, bem fácil também, né, colocar. E vem o manual de instrução falando sobre o ferrinho, né, como que usa, tudo certinho também pra te ajudar. E tudo isso vem nessa linda bolsinha aqui, ó, né, pra você guardar o seu ferrinho, pra quando for viajar. Ou se você estiver fazendo um curso, né, de corte e costura ou patchwork, você pode tá levando também esse ferrinho, né. E principalmente pra pessoas que fazem o aplique, nossa, elas amam esse ferrinho aqui. Ele é muito bom mesmo. Com certeza você pode vir aqui na Selga, né, e comprar o seu e você vai gostar muito. Vai valer a pena esse investimento. E a nossa última dica é essa linda máquina de costura aqui. Tanto pras nossas amigas, né, que gostam de patchwork ou corte e costura, né, com certeza vão gostar de ter uma maquininha dessa em casa. Ela tá muito linda e olha que interessante, a gente dá a corda nela, aqui, e aí você abre e ela canta a musiquinha. E aqui mexe o pedalzinho, né, quando ela tá cantando, essa partezinha onde tem a agulha, ela sobe e desce e ela também roda aqui. Se você fechou a cavetinha, parou de cantar a música. Então, assim, é uma ótima dica de presente também, né, ou você pode colocar no seu ateliê, né, ou na sua loja. Então, é uma ótima dica, né, de presente. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje, né, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.